Música Não é legal de falar de mina d'água? Na verdade, a mina d'água é o local de surgência da água no nosso prédio. Em nossa escola, já temos mapeado três minas. Ano passado, com o nosso projeto de revitalização das nascentes, conseguimos canalizar um pouco dessa água para a caixa de captação que está sob o chão. Foi com esse projeto de revitalização das nascentes que conseguimos o CELAX-CAL. Nessa aula de matemática, a professora pediu para que trouxe um problema da nossa realidade para poder envolver a modelagem matemática. E vimos que apesar da caixa estar sendo captada, ela não está sendo reutilizada. Isso pode gerar bastante problemas para nossos institutos. Reconimos para pensar o problema a ser modelado e chegamos à conclusão que o que precisamos é elaborar uma proposta para o desperdício de água em nossa escola. E como fazemos isso? Primeiro, precisamos saber a quantidade de água que está sendo desperdiçada. Utilizamos um balde de 10 litros e, ao mesmo tempo, utilizamos um cronômetro para saber em quanto tempo o balde se enche. Depois disso, com os dados das medições, construímos um gráfico de vazão por tempo. Nesta atividade, aprendemos algo novo, taxa de variação ΔY sobre ΔX. E por meio disso, que resolvemos analisar o gráfico. Calculando a taxa de variação, pegamos a medida final menos a medida inicial, ou seja, 8,7 menos 9,4 sobre 11 menos 7, igual a 0,7 dividido por 4, igual a menos 0,175. A taxa negativa nos mostrou uma certa diminuição da vazão da água na parte da manhã. Olha, gente, nesse gráfico de 7 até as 9 horas, parece que a fase não ficou constante, só que depois diminuiu. O que será? Pode ser erro de nossas medições, ou fato de ter poços artesianos em nossa região, bombando água para as residências. Com a conta de água da escola dos últimos 6 meses, fizemos a média do consumo e chegamos à conclusão que a escola gasta 137.500 litros de água por mês. Mas pensando que a bomba de água irá funcionar somente em dias de aula, ou seja, dias de semana, decidimos que ler o hidrômetro poderia ser mais preciso que fazer média do mês. Com a ajuda dos porteiros, conseguimos dados do hidrômetro de hora em hora, até 10 horas da noite. Com esses dados, estimamos que o consumo da água da escola em dias de semana é de 7.500 litros de água por dia. Lembrando que esses últimos dias não irrigamos a horta. Para mantermos o selo da escola, precisamos levar esse consumo para no máximo 5.000 litros de água diários. Para isso, nossa proposta era ir além. Pensamos em utilizar ao máximo da água da mina nos locais que não exigem água potável. A construtora ao lado da nossa escola nos deu uma bomba de água elétrica de potência de 290 watts. Essa bomba fica submessa, então instalaremos ela dentro de uma caixa de água de captação. Se o diâmetro da caixa é de 1,5m, então ela tem 75cm de raio. Para calcular seu volume, fazemos π vezes raio ao quadrado vezes altura, que nos dá 529 litros. Se a caixa tem 1.000 litros de capacidade, mas precisa de 529 litros para a bomba, então vamos contar que retiramos da caixa 471 litros. Essa bomba sapo é uma bomba elétrica. E uma das condições para mantermos o selo da escola é, além da economia de 30% do consumo d'água, também é que era um projeto de sustentabilidade. Então decidimos utilizar placas fotovoltaicas como um projeto sustentável. Agora, vai depender de cada um para pensar a melhor forma para acionar a bomba de água. Pensamos em deixá-la ligada, de tal forma a bombear 470 litros por hora, colocando o sistema de sensor por boias para ligar e desligar a bomba. Assim, em 4 horas de funcionamento da bomba, atingiremos nossa meta. Com a bomba sapo alimentada por uma placa fotovoltaica, teoricamente haverá gasto de energia somente para alimentar a bateria da placa. Uma outra sugestão pode ser utilizarmos o carneiro hidráulico. Esse não consome energia nenhuma. Como não sabemos se a água é potável, a caixa de 10 mil litros levará a água aos banheiros, irrigação das hortas, jardins e limpezas em geral. Mesmo se utilizarmos toda a água da nascente para todos os serviços da escola, não conseguiremos esgotar a água. Infelizmente, só conseguimos pensar em lançar o excesso na rede pluvial. E foi assim que encontramos o X na nossa questão envolvendo a modelagem matemática. Encaminharemos nosso projeto para a direção escolar e esperamos que tenhamos ajudado a diminuir os perdidos desta água. beijo! 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 Tchau.